As pessoas têm consciência que anda muita gente na vida pública a governar-se, é verdade, mas que essa muita gente é uma minoria, a maioria não anda a fazer isso. Mas as pessoas continuam a dizer que ele é sério e o outro não é, tendo consciência que aquele que dizem que ele não é sério não anda a roubar. Porquê? Porque a seriedade que está aqui em causa não é só também a material é imaterial, ou seja, é na forma como se diz e o que se diz. Está a saber que é mentira e, no entanto, repete. Enquanto que há muitos a governarem-se, mas a maioria não se governa, já no discurso político é o contrário, a maioria vai no politicamente correto e não tem a coragem, barra a seriedade, de dizer a verdade, porque isso gera ondas de choque. Portanto, a seriedade que aqui está em causa é muito mais a seriedade no discurso e nos atos do que propriamente a seriedade se rouba ou não rouba. O topo da montanha será, naturalmente, se o PSD ganhar as eleições e eu for primeiro-ministro. Esse é que é o topo da montanha.